Olá Moçambique, boa tarde, seja bem-vindo à edição número 2 para esta semana. É sempre muito bom voltar a casa e eu espero que você também tenha passado muito bem o feriado e por então passarmos esta data. Falamos também sobre a paz, um grande abraço e beijinho para a Cristina Ilharte que esteve conosco aqui a fazer a festa e também a adocicar o nosso programa e muito obrigado, já sabe que a Mídia Mais está sempre comprometida em trazer boa conversa, trazer também missão especial e voltada, trazendo vários assuntos e ontem também estivemos aqui a fazer uma programação bastante diversificada para você que é, portanto, o telespectador ha sido aqui da Mídia Mais TV, o nosso muito obrigado mesmo a todo o nosso auditório que nos acompanha e esta é a semana que nós também trazemos mais conteúdos para si e queremos que seja uma semana com muita vibe, com muita energia, muita conversa boa também, muita música como nós já o habituamos. Mas como tem sido de praxe, nós começamos a dar dicas de como você pode ganhar dinheiro ainda fazendo aquilo que é o seu gosto pelo desporto. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota, compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora, Betway. Muito bem, se você gosta e entende de desporto, pode fazer as suas apostas nas suas equipas favoritas, nos seus jogadores, mas também a tudo que você sabe sobre desporto com a Betway. E é muito simples, você pode fazer o seu cadastro, Mahala, hoje mesmo, de forma muito simples. Você deposita e levanta o seu dinheiro de forma gratuita e instantânea. E é muito simples também com o M-Pesa. E pode mesmo entrar agora mesmo no seu website, que é www.betway.co.mz. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota, compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Muito bem, nós já estamos no ar. Esta edição número 2 para esta semana. Hoje, concretamente, o dia 6 de outubro para o ano de 2020. Na verdade, o ano de 2020, mesmo assim, já está mesmo a dar o seu adeus. E eu acho que lá você esteja também a aproveitar para incrementar e realmente concretizar aqueles que são os seus planos, que são os seus objetivos para este ano. E é possível mesmo, portanto, correr atrás do tempo. É possível projetar e realizar. E nós queremos sempre passar este bom exemplo para todos que nos acompanham. Porque aqui conversamos com jovens e, de forma jovem, também falamos sobre vários assuntos da nossa sociedade. Mas também colocámonos aqui a falar sobre as iniciativas que são mesmo colocadas pelos jovens e também conversamos com estes jovens que dão o seu ponto de vista sobre diversos assuntos. Já agora mesmo queremos convidá-lo para que entre nas nossas redes sociais e conte-nos como está a correr a sua semana. Como foi o seu fim de semana prolongado? Conte-me como é que você passou a segunda-feira, a tolerância de ponto mesmo pela passagem do Dia da Paz, celebrado domingo. Conte-nos então como também são os seus planos para esta semana, mas também pode igualmente entrar em contato conosco porque estamos sempre abertos para, portanto, aqueles que são os seus comentários sobre o nosso programa. E é muito simples. Já agora estamos disponíveis. A nossa live está agora disponível para que você mande-nos uma mensagem, interaja conosco também sobre o nosso tema que daqui a pouco vamos mesmo desvendar. Mas é possível você também interagir conosco através do nosso Facebook Live. Também pode nos localizar através do nosso Instagram. Procure por Media Mais TV no seu Instagram. Mas também pode escrever para a Avenida Patrícia Lumumba, número 577. E já pode preparar o seu saldo para ligar-nos ao longo do nosso programa. O nosso contato é 85 9410 9052. Este é o número que lhe dará acesso aqui ao nosso programa. Pois bem, e nós falamos sobre vários assuntos que nos interessam, obviamente. E para hoje vamos falar sobre regras sociais. Será que saudar uma pessoa é uma obrigação ou depende do senso, portanto, do bom senso de cada um? Diz, ok, quando se está na mesa não se pode mexer o telemóvel. E qual será a regra ou norma mais estranha que você conhece? Será que você cumprimenta alguém porque, portanto, conhece a pessoa? Ou você cumprimenta a primeira pessoa que é mais velha em relação a si? Como é, portanto, a questão da juventude e a questão das regras sociais em Moçambique? Vamos então dar as boas-vindas às nossas convidadas, às nossas primeiras companheiras para esta primeira parte do nosso programa. E damos então um grande olá para Edwige Gégenes, ela que é influencer digital e também consultora de moda e que está conosco aqui. Também a moda, se calhar, joga um pouco a questão das regras sociais. E damos aqui as boas-vindas, Edwige. Bem-vinda ao nosso programa. Então estás loira. Olha, vamos ver se o microfone está ligado. Não sei. Ok? Não está. Ok, está, está, está ligado. Olha, influência digital que não entende tecnologia. É tão normal, a tecnologia também nos prega partidas, né? Verdade, mas como eu dizia, é sempre, sempre um prazer estar aqui contigo, com o pessoal lá de casa e que tema incrível, super incrível. Estou muito preparada para falar sobre isso, então vamos à conversa. Pois, vamos à conversa mesmo, porque também queremos contar com a sua participação ao longo da nossa edição. Você poderá mesmo estar à conversa conosco sobre este nosso tema. Também damos aqui um grande beijinho e as boas-vindas aqui a mais uma companheira que está conosco para a conversa, mas desde já queremos convidá-la ou convidá-lo também para que entre em contato conosco e prepare o seu saldo para ligar-nos através do 85-9410-952. Queremos sempre passar muito calor, já estou aqui com calor, porque queremos passar a você muito calor ao longo desta terça-feira. Bem-vinda ao nosso programa Bem Disposta. Olá, obrigada. Aqui é a Zélia Tivani. Foi um prazer, né? É um prazer estar aqui com vocês. Então, Zélia, como é que foi o seu fim de semana prolongado? Muito bem, desse lado? Também, foi ótimo. E, claro, hoje vamos falar de um tema que é bastante interessante, mesmo falarmos aqui como jovens. Regras sociais. Zélia Tivani, como podemos explicar a questão das regras sociais e a sua percepção sobre esta questão? Norma social, regra social, o que é para ti? Bem, eu acho que basicamente é um bocadinho sobre educação e hábitos sociais que nos ajudam a conviver em sociedade, né? Que ditam aquela que é a nossa maneira de ser e lidar com as pessoas no nosso meio e na sociedade onde nós vivemos. Pois, muito bem. Zélia, colocamos a mesma questão. Uma coisa, sim. Pois. O que ela falou também faz sentido. Pois, muito bem. Agora, colocamos essa questão central. Cumprimentar ou saudar uma pessoa é uma obrigação ou depende do bom senso de cada um? Zélia, qual é a tua opinião? Para mim, depende. Você vai perceber? Depende. Para mim, depende. Muito bem. Não é necessário conhecer a pessoa para cumprimentar. Para mim, depende. Eu sou assim. Muito bem. Eu vejo a cara da pessoa. Ok. Tu não cumprimentas qualquer pessoa? Não. Eu vejo a cara. Se dá para cumprimentar essa pessoa, cumprimento. Ok. Sim. Muito bem. Edviges. Saudar ou cumprimentar uma pessoa depende muitas vezes do teu bom senso. Ok. Ou achas que é obrigatório sempre? Bem, tem aqui mais uma coisa que entra mais a questão sobre a tua educação e a tua cultura. Vamos lá. Por que é que eu digo isso? Eu cresci, por exemplo, na província de Gaza, no distrito do Bilênio, na praia do Bilênio, que todo mundo vai. Eu cresci lá e lá todo mundo se conhece. E nós cumprimentávamos todo mundo na rua. Se tu já viste a pessoa ou não, sempre vai o bom dia, boa tarde, sempre cumprimentava. É uma questão de teu respeito. Quando eu vim para Maputo, que é uma cidade grande, eu sofri muito, muito. Porque a minha casa é perto da escola secundária onde eu estudava e eu ia a caminhar e eu saudava as pessoas, as pessoas passavam por mim. Eu ficava tipo, meu Deus, por que é que essas pessoas não cumprimentam? E eu fui perceber que é algo cultural. Na cidade grande as pessoas acordam cedo, estão a andar rápido, têm lugares para chegar e essa questão acaba passando despercebida. Agora, na minha opinião, cumprimentar é uma questão de educação. Não importa se eu conheço a pessoa, se eu já vi a pessoa, eu tenho que cumprimentar, eu tenho que dar um bom dia, tenho que dar uma boa tarde, porque é importante fazer isso. Mas, dentro da cidade grande, é complicado e um pouco perigoso. Por exemplo, essa época que eu estou a falar que eu cumprimentava todo mundo, eu era uma adolescente de 15, 16 anos. Por questão de segurança, nós podemos dizer aos nossos mais novos, não cumprimenta qualquer pessoa na rua, não fala com todo mundo na rua. Mas é uma questão de educação cumprimentar. Não importa se tu conheces a pessoa ou não. Desejar um bom dia, uma boa tarde da pessoa, faz de ti uma pessoa educada. Pois. E tu achas que o jovem moçambicano, ele é bem educado, ou social, neste caso? Bem, nós somos bem educados, mas não somos seres totalmente sociáveis, porque muitos jovens moçambicanos têm a opinião daquela. Depende. Tipo, eu olho para a pessoa, dá para cumprimentar? Cumprimento-se. Eu acho que não dá para cumprimentar. Eu não sei muito bem o que é que faz depender. Não sei o que é que faz a pessoa olhar para a cara de alguém e dizer eu não vou cumprimentar esta pessoa, não consigo perceber. Porque a minha educação cultural é outra. É de cumprimentar a qualquer um que eu encontro na rua. Há questões que me levam, às vezes, a parar de cumprimentar alguém. Se, por exemplo, é uma pessoa que fica sempre no mesmo lugar, eu passo sempre dali e sempre sou eu a cumprimentar. Se um dia eu estou distraída e essa pessoa não me cumprimenta, eu já fico a pensar, tipo, será que todos os dias que eu passo aqui e cumprimento, eu estou a incomodar essa pessoa? Por isso eu disse. Por isso eu disse. E não cumprimento-se. Por isso que eu disse. Depende das pessoas. Precisa perceber. Sim. Ok. Portanto, tu não costumas cumprimentar todas as pessoas? Sim. Aquela regra de qualquer, quem chega é que cumprimenta. No teu caso, como é que tu fazes? Que bom. Ok. Tanto faz para mim. Eu chego primeiro, cumprimento. Se ela chegar, cumprimento. Vejo a cara. Vejo a cara da pessoa. Dá para cumprimentar ou não. Se ela está bem ou não. Mas eu tenho uma questão para que, Ila? Se forem pessoas mais velhas. Porque nós devemos respeito às pessoas mais velhas. Não é uma pessoa mais velha que vai cumprimentar a ti primeiro. Tu tens que mostrar o primeiro... A questão de respeito, né? Nós também julgamos muito a questão de que a pessoa é respeitosa ou não, ou é bem educada ou não, por causa desta questão também. Bem por isso que eu disse, depende. Ok. Sim. Muito bem. Agora, existe uma questão também que é bastante importante, que falamos hoje em dia. Hoje em dia nós somos presos ao telemóvel. A questão do socializar. Ainda bem que trabalhas muito com redes sociais e estás sempre nas redes sociais. E hoje em dia nós, quando estamos em convívio, percebemos que nós estamos presos ao telemóvel. Estamos de forma presencial até em um lugar, mas passamos mais tempo ao telemóvel. Ok. Há regras básicas. Ok. Não podes mexer o telemóvel quando estiveste na mesa. Na tua casa, por exemplo, qual é a regra que sempre tiveste, que a tua mãe e o teu pai sempre deram? Bem, assim, eu e a minha mãe somos muito amigas e passamos pouco tempo juntas, porque ela trabalha, eu também tenho os meus afazeres. Então, o pouco tempo que nós temos juntas, aproveitamos ao máximo para colocar as fofocas em dia, para conversar. Então, o telefone realmente fica um bocadinho de fora. Não é uma questão de minha mãe ter medido, não podes ou não. Só que no ânimo da conversa, da nossa convivência, eu acabo deixando o telefone de lado para ficar aquele momento com ela. Então, na minha casa, é muito essa questão de nós temos pouco tempo juntas, então aproveitamos, nós assistimos a novela juntas e tal, então aproveitamos ao máximo o tempo que nós temos para conversar e o telefone fica realmente de lado. Pois, muito bem. Nós agora queremos também convidar a si para nos contar qual é a regra mais estranha que você conhece. Hoje em dia fala-se que é necessário se colocar a máscara. Você coloca a máscara quando está em casa, quando está no carro, será que é, portanto, esta é uma regra estranha para si? Qual é a regra mais estranha? Portanto, tudo que você conhece. Colocamos esta questão. Será que cumprimentar alguém, mas a alunos, faltar alguém, é sempre uma questão de obrigação ou depende do consenso de cada um. Vamos de ausentar aqui, tanto a Teila ausentou-se e nós agradecemos pela sua participação. Um grande beijinho. E nós vamos contar também com a presença da Teila Pal, que vai estudar-nos aqui a nossa conversa e nós agradecemos pela sua participação e queremos convidá-lo para que se junte a nós através do nosso Facebook Live. Procure-nos no nosso Facebook, escreva-nos uma mensagem, conte-nos então como está a passar esta terça-feira e fale-nos também da sua questão de regras sociais. Você considera o jogo missambicano bem educado, é sociado o jogo missambicano e é sobre isso que nós colocamos e também já damos aqui as boas-vindas a nossa próxima companheira que está conosco, que é a Teila Pal. Olá, Teila, bem-vinda ao nosso programa, bem-disposta. Boa tarde. Primeiro, desculpa o atraso. Ok. Estou bem-disposta, sim. Ok, já, agora. Essa é uma regras social que tu atrasas, tens de dizer, pedir desculpas. Sim, é importante. Ok, isso é, no teu caso, é algo de família, é algo que tu já aprendeste na sociedade, como é que é? Algo de família, mas também é sinal de respeito, é educação, sim. Onde quer que eu esteja, primeiro tenho que saber saudar as pessoas, né? É sinal de respeito, de uma boa educação, casa. No teu caso, o jovem missambicano, ele é social, ele é bem educado. Alguns sim, alguns não. Por quê? Eu vou falar mais por causa do direito social. Tem estragado muitos jovens e distanciam-se muita coisa. Família, amigos, por aí. Muito bem. Agora, colocamos essa questão do quem chega tem que cumprimentar. Na tua opinião, o saudar alguém é uma questão de bom senso, é obrigatório? É um dever, porque regras sociais, resumindo, significa prescrições de comportamento de cada um. Então, isso tem a ver com o consenso de cada um, sim. O saber estar. Eu, por exemplo, se chego num social ou numa festa, também tenho que saber saudar as pessoas. Nem, para isso, é que poderemos receber bem, por aí. E essas regras sociais indivíduas? Por que é que as restrições são importantes? Por que é importante se seguir? Muitas vezes nós julgamos as pessoas por causa deste comportamento. Se a pessoa chegou ou não, pediu desculpas ou não. Hoje em dia, em lugares públicos, nós chegamos a pessoas que já querem colocar logo o seu pedido e não comprometem, não querem saber como a pessoa está. Afinal de contas, qual é o teu papel destas regras sociais? Bem, são exatamente para regular a nossa maneira de conviver com as pessoas, para ajudar a facilitar a vida destas pessoas. É assim, eu falaste aqui sobre chegar a um sítio e fazer pedido. Eu tenho um exemplo. Tem um restaurante aqui perto que eu sempre frequento. E o garçom, ele é tão incrível, tão simpático, que ele vira o amigo. E o restaurante pode estar extremamente cheio. Se eu ligo e digo, olha, eu estou a vir, ele já prepara um lugar. Por quê? Porque nós criamos uma relação de educação. Quando eu chego lá, eu quero saber se ele está bem, se o trabalho dele vai bem. Quando chega a hora de ir embora, desejar bom trabalho. Isso tudo faz com que a gente consiga estreitar laços de educação com a pessoa. Ele não é meu amigo. Ele, nesse exemplo que eu estou a dar, não é meu amigo de vir para a minha casa, frequentar a minha casa. Mas é uma pessoa que quando eu encontro, nós temos uma relação boa. Porque quando eu cheguei lá, eu não fui mal educada. Não fui na soberba de porque ele é garçom, ele só tem que me servir. Não. Ele está lá, está a trabalhar e eu tenho que tratar bem aquela pessoa. Tenho que conviver bem com aquela pessoa. É algo que eu acho que nós temos que aprender a fazer em todo lado. Entrar num táxi, cumprimentar, saber se o dia daquela pessoa que vai te conduzir está bem. Na hora de ir embora, agradecer, desejar um bom trabalho para aquela pessoa. São regras que nos ajudam a conviver melhor com as pessoas à nossa volta e criar realmente esses laços que são bons para nós. Porque se tu és uma pessoa que passa pelo porteiro todos os dias sem dizer nada, as pessoas podem estar no escritório e não devem mandar reféns de um bandido. E ele não vai te dizer nada porque tu não falas com ele, tu estás a passar, tu estás a ir embora. Então isso é muito importante. Pois, muito bem. A mesma questão dela. Bom, eu vou resumir o que é a Agnes, não é? A Agnes. É isso. Vou resumir. Por exemplo, eu chego num local, eu tenho que saber saudar, para o atendente poder atender melhor também. Ou seja, o funcionário, boa tarde, como está? Procura saber como está, como vai, né? A pessoa também vai se dirigir a mim de um bom modo, vai também poder me tratar melhor. E não só, onde eu for, eu tenho que saber estar, eu tenho que saber ser. Boa tarde, boa noite. Na rua, não importa, é familiar, é inimigo, ok? Porque todos nós, eu acho que é um dever, saber saudar o outro. Pois. E quais são as regras, por exemplo, as mais estranhas que vocês acham que existem na nossa sociedade? Ah, eu não sei, sabe? Tipo, sobre ser estranho, assim como tal. Mas tem algo, por exemplo, que para mim ainda é um desafio muito grande. É aquela questão de lavar as mãos dos mais velhos. Para mim é uma regras estranha, por quê? Tem até uma... E essa é uma muito típica, mesmo, moçambicana. É muito moçambicana, por isso que eu toquei nela. Mas ela é muito estranha para mim em particular, por quê? Ela foi inventada numa época em que as pessoas não tinham um lavabo, não tinham uma cozinha, tipo, com torneira e tal. E para mim ainda é estranho eu pegar uma bacia e um pano e dar água para lavar as mãos das pessoas na minha casa. Quando eu posso dizer, olha, tipo, tem uma casa de banho aqui, tem uma cozinha aqui, eu posso ir lá lavar as mãos. É uma questão de educação lavar as mãos dos mais velhos aqui em Moçambique? É uma questão de educação. Mas é que vivemos numa modernidade onde há tanta facilidade que a sua mulher levantada ali, ir para um banheiro e lavar as mãos e está tudo bem. Mas eu acredito que é uma regra que faz de nós o que nós realmente somos. É estranho, então por isso que eu peguei ela, mas ela faz de nós os moçambicanos que nós somos. E a questão dos mais velhos, os que provavelmente tenham sido os que ditaram esta regra na nossa sociedade, na nossa família, muitas vezes quando tu não prestas este exemplo, tem aquela imagem de que, ok, este jovem não é educado, ou não sabe, se calhar, respeitar, não é ligado à família, não segue estes princípios, se calhar, da família. Há aquela de que, ok, quando chega é necessário aproveitar ou dar beijinhos. Hoje em dia, se calhar, eu acredito que vai ser um bocadinho difícil voltar a dar abraços, como nós fazíamos, portanto, até por uma questão da própria saúde em si e da lição que nós tivemos com a Covid-19. Mas, por exemplo, há famílias que levam isto como algo, ok, os jovens não são educados porque não cumprem, né? Qual é o teu pensamento, Taylor? Bom, posso falar um pouquinho, Ed? Gostei do que ela disse, né, da regra dos mais velhos. Vou dar aqui um exemplo. Vou dar aqui um exemplo. Eu, quando estou em casa da sogra, quando aparecem os mais velhos, né, por exemplo, chegam ali, eu estou de uma capulana, sou obrigada, exato, de levar uma bacia, uma estileira, com água quente, não fervida, não muito fervida, mas água quente, para eles lavarem as mãos e tem que me ajoelhar. Isso é sinal de boa educação para eles também, assim como para nós também. Mas também há quem vê aquilo e diz, mas por que ela está fazendo aquilo? Para mim é importante, porque eu aprendi assim, então tenho que fazer aquilo. Isso é sinal de educação, é sinal de que eu fui regrada na minha casa. E aí, por aí. Ok, muito bem. E hoje em dia, realmente, a questão dos mais velhos passarem estas regras para nós, será que nós temos essa facilidade de assimilar estas regras, que, ok, são sociais, mas dependendo de mente, de forma, ok, o bom senso de cada um, há quem assimila, há quem não, e nós percebemos o tipo de família ou a origem de cada jovem. Muitas vezes nós olhamos para esta parte, não é difícil, tu não achas? Mas é assim, nós que somos dos anos 90, ai gente, dizer isso me faz tão adulta, mas nós que somos dos anos 90, boa parte de nós, ou tivemos a criação perto dos nossos avós, ou morámos com eles, ou eles moravam conosco, então temos um grau de educação que eu acredito que seja um pouquinho elevado. As crianças agora, muitas delas, poucas vivem, convivem com os avós, convivem com os avós, algumas delas são filhos de pessoas da geração 90, nós. Então, o tipo de regra que é passado é diferente, percebe? Eu, por exemplo, conheço essa regra porque eu convivi muito com a minha avó, eu convivo muito com a minha avó, então eu sei que em casa da minha avó, mesmo que minha avó é bem liberada, assim, eu vou de short e tudo, mas eu devia amarrar uma capulana, em casa da minha avó tem um poço, quando chega lá, não é que vamos cartar nossas netas, é que vamos cartar água no poço para a nossa avó, colocar água para ela tomar banho, dar água para ela lavar as mãos, nós conhecemos essas regras, mas imagina uma criança de 12 anos, nunca conviveu com a avó e nunca precisou fazer isso para a mãe, porque uma mãe como eu, não diria a minha filha para colocar água na casa do banho para mim, então as regras já começam a se transformar por causa dessas questões sociais que vão mudando mesmo, porque as avós de agora tem o quê? 40, 42, a minha avó tem 80, então imagina a diferença de regras de uma idosa de 80 anos para uma mulher de 40 anos, é totalmente diferente, é totalmente diferente, mas ainda existem sim regras sociais que devem ser cumpridas, cumprimentar os mais velhos, respeitar os mais velhos, é algo que nunca vai mudar, a sociedade vai viver com isso para sempre. Pois, e acredita-se muito que a própria igreja tem este papel, vocês acham que entra em jogo, e, ok, também existe a questão da própria escola, da formação, muitas vezes nós até dizemos que, ok, é o papel do professor, mas, ok, como é que nós vamos culpar o professor, se provavelmente a família teria dado este bom início, esta educação, chegou, cumprimentou, está na sala de aula, atrasou, pede desculpas, ou bate a porta, simplesmente, mas estamos num meio em que a modernidade toma conta, a globalização, hoje em dia é mais fácil eu chegar num sítio, como é que é pessoal, na boa, não sei o quê, mas antes era necessário cumprimentar, ok, como estás, como é que passaste a tua semana, como é que está a ser, e tudo mais, mas hoje em dia nós somos uma geração que quer ficar moderna, vocês acham que estas questões, hoje em dia, podemos tomar como sendo de influência para esta mudança do comportamento, muitas vezes, nossa, como jovens? Teila. Não, Edu, não, alguns jovens, em algum momento, chegam a distorcer tudo, porque acham que já são maduros, não devem seguir muito a regra, a nossa antiga regra, a antiga regra de não ser afuso, é isso? Então, alguns distorcem, porque acham que já são maiores de idade, já estão em outro nível, já estão em outro patamar, estão a seguir um outro jeito de ser. Ah, por que eu tenho que cumprimentar, se eles já são velhotes, é assim como alguns pensam, mas eu acho que devemos tratar os outros do mesmo jeito, com respeito, educação, aonde a pessoa estiver, seja quem ela for. Então, é daquelas pessoas que dizem, o quê? Se não me cumprimentou, é mal educada, eu não tenho, não sou idónea, tu julgas muitas pessoas por causa disto. Não quero estar aqui a mentir, sim, sim, eu detesto, por exemplo, alguém já chegou, chegou chegando, está mandando a missão para mim, que tal, meu Deus, eu até sou a primeira, digo boa tarde, tudo bem, né, que é para a pessoa saber, uma boa educação, boa tarde, tudo bem, bom dia, tudo bem, sim, aí a pessoa já pode falar, dizer o que a pessoa precisa. pois, eu devido, estou, ok, sendo uma pessoa influente, muitas vezes podes passar, portanto, de forma despercebida, ok, ou ficares distraída em algum momento, e não cumprimentares alguém, ou não te simpatizares, ok, dar um sorriso, que vai dar, se calhar, um ambiente da pessoa cumprimentar-te, neste caso, mas tu costumas também ligar muito para a questão da forma como ela te trata, se a pessoa cumprimenta-te, achas que esta pessoa é simpática, é bem educada, e quando não te cumprimenta, já vais de mal com esta pessoa, como é que é? Enzi, eu acho que sou naturalmente muito simpática, e é algo que às vezes me irrita um pouco, porque eu passo um bocadinho além da conta, todo mundo vira amigo, e eu sou muito, muito simpática, tipo, eu já cumprimento todo mundo, já falo com todo mundo, já converso com todo mundo, mas eu também tive que aprender, porque eu sou muito tímida, parece que não, mas eu sou tímida, eu sou muito reservada, é aquela pessoa simpática, mas que guarda o seu para si mesma, e eu tive que aprender a lidar com algumas maneiras, que as pessoas falavam comigo, porque as pessoas conhecem-me da rede social, e quando encontram-me na rua, é a festa, e eu tive que aprender a lidar com essas coisas, e cortar algumas coisas, porque assim, ser bem educado, não significa que tu seja uma pessoa espalhada, então, eu trato as pessoas com toda a educação, todo o carinho possível, mas há sempre um limite, claramente, assim, às vezes eu estou em um ambiente, tipo, familiar, ou estou com o meu namorado, e eu tenho que dar um certo limite, e quando a pessoa vem, eu já fico, tudo bem, boa tarde, e o que eu posso te ajudar, e já corto, para a pessoa perceber, tipo, olha, eu estou aberta a falar contigo, mas que tal, vamos lá moderar aqui, o modo que nós falamos, e tal, e é uma coisa que eu acho, que é muito difícil, para qualquer pessoa, que tem algum tipo de influência, na televisão, na rede social, e tal, porque as pessoas que nos seguem, elas acabam meio que fazendo parte da nossa vida, e elas sentem isso, e quando nos encontram, elas querem se jogar, e a nossa missão, é parte de nós, nós sermos simpáticos, mas darmos o limite, porque ele sempre existe. Pois, e quem, na verdade, dita essas regras sociais, a sociedade somos nós, mas ok, hoje em dia, quem acredita, essas regras sociais, e quem exige, provavelmente? Bem, eu acho que na questão de educação, nós mesmos exigimos, eu é que tenho que exigir, que a outra pessoa seja educada comigo, e a única maneira de eu exigir isso, é eu sendo educada com ela, é aquela questão de, trate a pessoa como tu gostarias, que eu fosse tratada. As regras sociais já existem, elas vão moldando-se, a nossa maneira de viver, ao longo dos tempos, mas as regras sociais, elas já existem. Nós já sabemos, todas essas coisas, temos que respeitar, temos que saudar, tudo isso nós já sabemos. Então, quem vai exigir, isso sou eu. Eu não posso exigir, das suas casas me cumprimentem, digam, boa tarde, boa noite, se eu não faço isso. Eu não posso exigir, que no dia que eu estiver grávida, alguém me dê o assento, no transporte público, se eu não faço a mesma coisa, hoje em dia, que eu não estou, percebes? Então, nós é que temos as regras, encutidas na nossa mente, nós é que temos que agir educadamente, para que seja recíproco. eu acho que é assim que funciona. Pois, Teila. A geração em si, não faz aos outros, o que não gostaria de que não fizessem consigo. então, esse nome de respeito mesmo. Ok, muito bem. Nós também queremos convidar a si, para que se junte aqui a nossa conversa, e conte-nos igualmente, qual é a sua percepção, qual é a sua opinião, sobre o nosso tema de hoje. Estamos aqui a conversa, sobre regras sociais. Por exemplo, saudar alguém, é uma obrigação, ou depende, muitas vezes, do seu bom senso. ou se lhe apetece, cumprimentar a pessoa, como é que você acha, ou aliás, na verdade, como é que, na verdade, essas regras sociais, vão criar uma geração melhor, e como é que nós, jovens, hoje em dia, assimilamos ou não, essas regras sociais. Temos agora à disposição, o nosso número, que está disponível, para que você possa ligar, e falar conosco. Igualmente, temos as nossas redes sociais, que estão também à disposição, para que nos escreva uma mensagem. Temos agora o nosso Facebook Live, que também permite com que você interaja conosco, e conte-nos igualmente, como está a passar esta terça-feira, e quais, igualmente, são os seus planos para esta semana. Vamos mandar um grande beijinho, para o Ercílio Gove. Temos aqui, Milagre, Kumban, que está mesmo ligado ao nosso programa. Temos o Augusto Vicente Gemus, que também está a nos acompanhar, a partir de Maputo. Você pode igualmente, usar estas redes sociais, para interagir conosco. Estamos aqui, a conversa com a Influencer, e também, aqui, a Teila Pall, e mesmo vamos aqui, conversar sobre este nosso tema. Agora, hoje em dia, o mundo, se calhar a sociedade, mudou, de tamanha forma, ok, hoje em dia, já é obrigatório, usar máscara. É uma regra, já sabemos, e muitas vezes, quando tu, te reúnes, ou vai estar com alguém, que não usa máscara, é como se fosse uma falta de respeito. E muitas vezes, também, hoje em dia, parece que é obrigatório, tu usares máscara, por exemplo, no carro sozinho, até é aconselhável, em alguns compartimentos. Acham que, portanto, esta é uma regra, que já vai ficando, e, independentemente, do contexto, vocês, também olham para a questão, de que, ok, é falta de respeito, ou não, não usar. Que regra, difícil, meu Deus, eu estou com problemas sérios, com a máscara, porque nós começamos a usar, agora, no mês do ano, décimo mês do ano, nós começamos a usar isso, o que é em março, como obrigação, e ainda não está tão assim, na nossa cabeça, às vezes, saio na porta, fico, ai, a máscara, volto lá para buscar, mas, incomoda-me muito, porque é um esforço pessoal, sabe, usar a máscara, é um esforço pessoal, dificultar a expiração, não estamos acostumados, então, se eu estou a me esforçar, para cumprir essa regra, a outra pessoa, não está a fazer o mesmo, para mim, é falta de educação, é falta de respeito, com a outra pessoa, principalmente, com a saúde da outra pessoa, até porque, estamos a combater um vírus, que, pelo que se sabe, fica 14 dias a incubar, mas, durante esses 14 dias, ele pode ser passado, para outra pessoa, então, tu pode estar a andar, e achar que estás bem, né, que está tudo bem, enquanto não, não estás a usar a máscara, e pode estar a passar doença, para outra pessoa, então, para mim, é falta de educação, a outra pessoa, estar a usar a máscara, estar a se esforçar, para usar a máscara, e tu estás a dizer, tipo, estou na paz, estou no spa, para mim, é muita falta de educação mesmo. Pois, Teila, tu também achas que é falta de educação, não usar a máscara? Pode ser o microfone, vamos trocar aqui, então, aquilo, já fica, já na minha mente, como é que essa pessoa está, essa pessoa talvez, se calhar está doente, já pegou, a nova febre, essa febre, o Covid-19, ou começou a ficar incomodada? Pois, muito bem, mesmo aqui, acaminhamos para o fim, da nossa conversa, Teila, uma mensagem principal, ou especial, se calhar, para a própria juventude, quanto à questão, das regras sociais, muitas vezes, respeitar e, portanto, se fazer respeitar na própria sociedade. Qual é que é o papel, se calhar, hoje em dia, de nós como jovens, e como é que nós podemos, se calhar, usar as redes sociais, as plataformas digitais, para, portanto, espalhar estes bons modos, que muitas vezes, vão gerir, ou vão, portanto, ditar a boa convivência na nossa sociedade. Ok? Edwish, passamos esta questão para si. Para mim, uma última mensagem, dizem, olha, vamos cumprir essas coisas, que todos nós sabemos, não são novidade para ninguém, aprendemos em casa, aprendemos na escola, na nossa convivência social, é uma questão de senso mesmo, a seguir essas regras, ser mal educado, não te faz melhor que ninguém, aliás, muito pelo contrário, a educação abre-nos portas, então, é muito importante usarmos todas essas coisas, que nós aprendemos, sobre ser educado, saber ser, saber estar, que, olha, ensina-se na escola, é uma disciplina forte, sobre saber ser, saber estar em sociedade, então, eu acho que é importante usarmos tudo isso, né, e, é, por isso. Muito bem, Taylor, agora sim a mensagem. Vou fazer uma breve mensagem, regras, regras sociais, é ser educado, comunicativo, simpático, saber estar, ter respeito, pelo próximo, pelo outro, casa, onde tiver local de trabalho, na rua, não importa, é vizinho, não fala comigo, fale com ele, tu, é sinal da educação, porque amanhã não se sabe, pode acontecer algo comigo, ou com ele, na rua, eu simplesmente vou passar, mas eu não sou assim, então, é preciso sabermos, ajudar o próximo, por aí, e mais uma vez, desculpa, eu não sou de atraso. Ok, agora já estás a implementar, essas regras sociais, muito bem, foi fantástico mesmo, estar aqui a conversa, já agora de Viges, eu sei que estás aí, a fazer grande sucesso, com dicas, mesmo de moda, e tem, portanto, mostrado a força, de que realmente, é necessário ter-se, consultoras de moda, e o seu papel, realmente, na sociedade. Olha, muito obrigada, por ter jogado nisso, pessoal, sigam as minhas redes sociais, eu do Viges Agnes, para todas, YouTube, Facebook, Instagram, principalmente, se vocês seguirem, hoje, podemos bater 12 mil seguidores, lá no Instagram, e dizer que é realmente, muito importante, ter consultores de moda, porque, há questões de educação, inclusas na moda, na moda também, saber vestir, para o lugar certo, se põe uma calça, tem que pôr meias, tem que pôr meias, essas questões todas, são ensinadas na moda, e eu tenho um cursinho, que chama-se curso de moda instantânea, que é para mulheres e homens, que querem aprender mais, sobre vestir bem, criar um estilo próprio, saber vestir bem, para as ocasiões certas, então, se inscrevam, no meu cursinho de moda gratis, gratis, até nem é fácil, não é fácil, a questão do, tens que sentar, tens que abrir, até, e há homens que não sabem, que quando senta, tem que estar lá, o botão no lugar, há pessoas que não sabem disso, mas aprenda-se, não nascemos sabendo, aprenda-se, e lá no meu Instagram, que é, Edwiges Agnes, vocês podem aprender, porque tem um cursinho aberto, aliás, as inscrições estão abertas, então, podem ir lá. Ok, muito bem, muito obrigado pela participação, os beijinhos e abraços, já agora. Ah, os beijinhos e abraços, vão para os meus, 11.900 seguidores, eu amo vocês, e, para a minha família, para o meu namorado, para todas as pessoas, que estão aqui no estúdio, é sempre um prazer, estar aqui, é um prazer, é um prazer te conhecer aqui, beijinho para todo mundo, que está a ver o programa. Muito bem, Taylor, os beijinhos e abraços, para quem deixas ficar? Trata das minhas amigas, colegas, meu filho, meu esposo. Ok, muito bem, muito obrigado pela vossa presença, e uma boa semana para vocês, e nós nos encontramos, brevemente, para falar sobre este, e mais outros assuntos. E consigo nós, vamos continuar, até muito bem, perto das 15 horas e 20 minutos, e nós continuamos ainda, com esta nossa conversa, na nossa segunda parte, iremos juntar mais convidados, e nós queremos que você também participe, prepare o seu saldo, para ligar-nos, 859410952, está disponível, para quem entre em contato conosco, mas também temos aqui, à disposição, o nosso Facebook Live, se você não quer gastar, o seu saldo, pode, igualmente, usar, mesmo, os seus megabytes, a sua internet, para escrever-nos, através do nosso Facebook Live, mas também temos à disposição, o nosso Instagram, para lá, também pode escrever, os seus comentários, escreva-nos, uma DM, e vamos ter, mesmo, um grande prazer, de ler os seus comentários, e também sentir, a sua participação, aqui no nosso programa, e para já, vamos então, um brevíssimo intervalo, já já voltamos. Olá, eu sou o Hermínio José, e esta é a Mídia Mais TV. Que resultados trouxe o Acordo Geral de Paz? A realidade, infelizmente, é que essa paz, não se transformou, naquilo que nós desejávamos, e como nós desejávamos. O que é que se pode aprender, do Acordo Geral de Outubro, para acabar com a situação, de instabilidade no país? Há necessidade, também, de concentrar-nos no diálogo, não é somente, quando não há rosto, é que programamos o rosto, para dialogar. Acompanhe, as respostas e visões, de alguns dos principais intervenientes, do 4 de Outubro, em entrevistas exclusivas, especiais, pelos 28 anos, do Acordo Geral de Paz. Em Outubro, a Mídia Mastavê apresenta O Imperador. Prepare-se para momentos de muita animação e diversão, com Júlio César. Você merece mais. Mais. Em tempos de Covid-19, como está o negócio dos restaurantes, na cidade de Maputo? Nós temos uma casa que, normalmente, temos 182 pessoas sentadas, na situação atual, se nós estivermos a olhar para 70, já vai com muita sorte. Tivemos que parar com, mais ou menos, volta de 10 trabalhadores. 22 horas era hora do pico, mas agora temos que fechar a 22, já não é como era antes. Esta semana, o Mais Negócio conversa com gerentes de diferentes restaurantes da capital moçambicana. Sem dúvida, vimos a diminuição de clientes. Temos que reinventar para poder criar. Mas é demais, é que depois, ainda há os que se aproveitam dessa situação e tentam distorquir os agentes econômicos. Esta quarta-feira, aqui, na Mídia Mastavê. O Outubro é rosa. Você sabe o que fazer logo após um diagnóstico de cancro da mama? Como prevenir, como tratar, as respostas para estas perguntas, você vai ter neste programa, onde também teremos orientações sobre que cuidados a mulher deve ter após uma cirurgia da mama. E vamos também conhecer o serviço de radioterapia do Hospital Central de Maputo. Esperamos por si! Não conseguimos ter intérprete no hospital. Temos barreiras, comunicamos através de escrita ou levando um familiar ao hospital. Por ocasião da celebração da Semana Internacional do Surdo, acompanhe, na edição desta semana, os maiores anseios desta camada social. Esperamos por si! Histórias acontecem todos os dias. As informações são constantes e os eventos ocorrem a um ritmo muito acelerado. O nosso objetivo é fazer com que todos os acontecimentos cheguem até si. Nunca desistimos. Buscar notícia é tudo que nos importa. Nem que para tal tenhamos que ir ao mais de condito. Não deixamos escapar nenhuma bola. Aqui, as modalidades desportivas têm espaço para brilhar a sua classe. Pois, sabemos que elas garantem uma sociedade sustentável. Aqui, não nos limitamos em noticiar. Trazemos debates sobre os assuntos sociais, políticos e econômicos com a devida profundidade, imparcialidade e o rigor que nos caracterizam. Fazemos um jornalismo inclusivo e pluralista pela construção de uma sociedade justa e próspera. É isso que nos identifica. Eu sou Célia Zendamela e esta é a Mídia Mais TV. Mídia Mais TV. Muito bem, estamos de regresso aqui ao seu programa O Bate-Papo. Esta edição de terça-feira, hoje, dia 6 de outubro, de 2020. E nós já agradecemos pela sua participação. Já sabe que estamos juntos de segunda a sexta-feira e estamos aqui para trazer mais uma edição do nosso programa. Mas já queremos agradecer pela sua companhia e por também estar a seguir-nos nas nossas redes sociais, nomeadamente o nosso Facebook. Você seguindo-nos nas nossas redes sociais encontra várias formas de entrar em contato conosco, incluindo o nosso Facebook Live para si que, portanto, vai se distanciar do seu receptor. Continua a ver-nos através do seu Facebook na palma da sua mão e vai ser bastante intrigante estar a conversa consigo. Vamos juntar daqui por mais um bocadinho o nosso próximo convidado é o Mr. Squeezy. Ele que é ativista social, mas é também DJ e produtor. mas também vamos juntar aqui mais um artista que vai, obviamente, na edição de hoje dar-nos muita música que é o Mr. Mivano a quem nós agradecemos pela sua presença. Hoje já sabe que nós estamos comprometidos em também trazer aqui artistas emergentes que falam-nos sobre as suas propostas musicais para o nosso país. Damos um espaço porque nós acreditamos que existe muito talento, existe muito talento e estes talentos merecem mesmo a nossa atenção e merecem, obviamente, participar aqui deste programa que dinamiza a cultura moçambicana e dá mesmo espaço e foco para a nossa juventude. Mas como tem sido habitual, nós falamos sobre vários assuntos todos os dias. Todos os dias trazemos aqui propostas de temas e à conversa colocamos os jovens que deixam ficar as suas diversas opiniões, mas também participam aqui dando e mostrando aquilo que é o seu trabalho. Evidentemente, damos espaço sempre para empreendedores porque nós sabemos que muitos jovens estão a empreender e merecem mesmo também falar e deixar-se inspirar, também inspirarem, portanto, outras pessoas. Vamos agora juntar a mesma música, vamos ao nosso palco e hoje contaremos com o Mr. Mivano a quem nós convidamos e peço ajuda aqui da minha produção para que prepare este momento. Vamos ter música aqui do Mr. Mivano, ele que é cantor e que vem trazer a mesma música para a nossa tarde de terça-feira. Como tem sido habitual, nós acreditamos que é sempre possível dar muita clorofila, muita cor ao nosso cenário e a música é daqueles ingredientes indispensáveis aqui no nosso programa. Então, vamos agora ao nosso palco e hoje convidamos o Mr. Mivano. o Mr. Mivano. o Mr. Mivano. o Mr. Mivano. nos chora nos chora nos problemas e nos dois nos vamos vencer segura a minha mão e nos chora E se não a relação Eu jurei de amar Eu jurei de me arrepender E venho ser de glória Minha linda Não chora E a voz do momento que eu estava a brincar Minha linda Não chora Os problemas e nós dois Nós vamos vencer Minha linda Não sou eu Nós dois Vamos vencer Minha linda Nós choramos Aí está a brilhante performance do Miss Amivano Que nós damos aqui as boas-vindas Por favor Fica aqui nos cubos mais famosos de Moçambique Amivano Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Depois deste tema Alguém estava a chorar ou o quê? Não, não, não Pois não Ninguém estava a chorar Isso aqui é uma inspiração Que me apareceu Uma expressão que me apareceu Para poder me expressar Sim Pois, muito bem Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa À disposição, como é que anda? Obrigado, obrigado, obrigado Minha disposição está a andar bem Graças a Deus Pois, estás aí com muito suéga Não sei o quê Estilo sempre importante, né? É verdade É verdade Para artistas como tu É sempre necessário Com certeza Com certeza é necessário, sim Isso tem a ver com marketing Vender a imagem, né? Ok Sendo um músico Tem que se apresentar De uma forma Diferente A pessoa tem que olhar para ti E dizer Este é o artista Exato, exato, exato Muito bem Também vamos juntar aqui à conversa Já agradecemos pela tua presença Hoje ainda bem Vamos bater um bom papo Mas também vamos escutar Boa música Que sempre aqui Queres apresentar Para nós Jovens E também Para toda a sociedade moçambicana Vamos juntar O Mr. Squeeze É quem nós convidamos aqui Para que Obviamente Se junte aqui a nós Para estarmos aqui à conversa E vamos continuar A olhar para esta nossa questão Que colocamos para hoje Será que saudar Alguém É sempre uma obrigação Ou depende Portanto Do bom senso De cada um Quem você Cumprimenta E como é que é? Geralmente é o O mais novo Que tem que cumprimentar O mais velho E aquela regra De que estamos na mesa Não se pode mexer o telemóvel Não se pode falar Enquanto não se Portanto Quando se come Portanto Essas regras E por que existem essas regras E como é que nós Jovens Olhamos para estas regras Numa altura em que Também a questão da modernidade Entra em jogo E a questão também Da tradição É bastante importante Olhamos para as pessoas E nós vamos para a questão De ok É uma pessoa educada Ou não Por causa da forma Como a pessoa se apresenta E quando você vai Para algum serviço público Você costuma saudar as pessoas Ou já vai solicitando Os serviços E vamos mesmo Falando sobre isto Vamos então agora Dar as boas-vindas Para o Mr. Squeeze Ele que é ativista social É DJ Também produtor musical Bem-vindo Mr. Squeeze Bem-disposto Para a nossa conversa Sim Estou bem-disposto Muito obrigado Eduardo Por me receber aqui No teu programa E vamos à conversa Pois Tu também és produtor Já agora Quanto é que andas O teu trabalho Como é que é ser produtor E ao mesmo tempo DJ Sendo que tu és realmente Para a questão da música eletrónica Que é a tua especialidade Sim, sim Por acaso agora Neste momento Estou aqui a organizar A minha nova música Dentro de mais ou menos De duas semanas Até aí vai lançar Vamos lançar E tento conciliar Um bocadinho A questão do DJ Com a produção musical Acho que também É um bocadinho Faz parte Tendo a questão da música Pois E sei que ultimamente Tens estado a fazer lives É importante Nesta altura Do campeonato Também Estamos aqui A nos reinventar Como é que está a ser Trabalhar em lives Agora tocar live Acredito que Antes estavas mesmo Preparado Ou tinhas Portanto Esta coisa De tocar ao vivo E sentir a vibe Das pessoas Mas agora tens que tocar E Portanto É uma nova experiência Realmente É uma nova experiência Como tu bem disseste Temos de nos adaptar A esta nova realidade É um bocadinho diferente Ao menos para mim Tocar sem público É É um bocadinho diferente Mesmo Estar com o público É aquele calor Que estamos a sentir Mais uma música Mais uma música E vamos tocando Uma, duas, três horas Que acaba passando Aquilo que está estipulado Às vezes Quando nos contratam Para atuar em algum evento Mas é assim Têm sido muito bons lives E Semana passada Estive num live Por acaso Este domingo E correu tudo bem Graças a Deus Pois Regres sociais Regres sociais Até ouvir O que é realmente Como é que Olhas para a questão Das Regres sociais Normas sociais Eu vou um bocadinho Em conta do que A anterior convidado Estava aqui a dizer Estava a dizer Que as regras sociais Fazem um bocadinho Parte para nos guiar Aqui na sociedade E acredito Que é mesmo por aí Para termos Os bons hábitos E costumes Também Pois Agora No teu caso As regras sociais Quem acredita As regras sociais E como é que é A questão de hoje em dia Sermos jovens E seguirmos Estas regras sociais Sendo que Algumas pessoas Não são assim Tão baseadas Não ligam muito Para a questão Destas regras E normas sociais Estamos em uma sociedade Agora em que As regras Como tu dizes Devem ser Ou são ditadas Por nós próprios Eu acho Nós próprios jovens Atualmente Devemos estar A incutir isso Nas gerações Mais novas Sim E vamos aprendendo Também com os mais velhos Que de certa maneira Também vão nos educando Esses hábitos E costumes Pois Muito bem Agora para Artistas Geralmente são as estrelas Quando chegam num sítio Já Primeiro Há pessoas que Geralmente já entram Com ar de estrelas Mas ok Há pessoas que Realmente têm Um senso de humildade Ou mesmo Este bom senso Que aqui falamos De cumprimentar Na tua opinião O cumprimentar Ou saudar Geralmente é Uma questão de bom senso Ou é sempre Obrigatório Eu acho Que é uma questão De bom senso Para mim Particularmente É uma teoria Que leio Costumo ler Que é do Karl Marx Que ele refere Que o ser humano É um ser social E eu acredito Nessa teoria Acredito Em estar em conversa Sempre com todos Tentar conversar E conhecer as pessoas Porque hoje O mundo está assim E amanhã Nunca sabemos Em que estado Isto pode estar Pois muito bem Já aqui para o nosso artista A questão de Vou colocar a mesma questão O chegar a um sítio Tu és artista Quando chegas Geralmente queres As pessoas Cumprimentarem Porque és a estrela Do tal sítio Mas muitas vezes O cumprimentar É uma questão De obrigação Ou achas que Aqui há um bom senso Que depende de cada um Bom, eu vou dizer Como disse O meu colega Música E de jazz Isso tem a ver Com o bom senso Cumprimentar Saudade Nunca foi Uma obrigação Para ninguém Assim Primeiramente Primeiramente É ver a pessoa Ver a pessoa Como que você vai cumprimentar Ou a qualquer pessoa Que irá Por exemplo Vou dar um exemplo Numa festa Chegas numa festa Nem todos Estavam felizes Pois Sim, então Eu chego Me aproximo Mais com aquela pessoa Que eu vejo Que essa aqui Vai com a minha cara Primeiro a pessoa Tem que ter Aquele sorriso De simpatia Que o que me cumprimenta Para ti É assim? Sim, sim, sim Exato Mas tu Sendo artista Há pessoas Que podem achar Por distração Qualquer Tu não cumprimentares A pessoa Porque estás Com mil coisas Na cabeça Não cumprimentares Quem pode achar Que tu tens Estrelismos Por vezes Ou então Se é um chefe Teu Tu achas Que é obrigatório Sempre Seres tu A cumprimentar A ele Ou ele também Tem a obrigação De cumprimentar Neste caso Bom Sendo um músico Não é? Sendo um músico E as pessoas Tem aquela coisa Tipo Eu não posso ir Ele pode me ignorar Percebes? Ele pode me ignorar Então eu tenho que ser o primeiro Tenho que ser o primeiro A cumprimentar Porque Sendo um músico As pessoas Tem medo De se aproximar Pensa que eu posso Ignorar Como ele dizia Então Eu tenho que ser o primeiro A partir A cumprimentar A pessoa Ok Muito bem Miss Asquise Também passa a mesma Questão aqui De ok Tu cumprimentas Primeiro as pessoas Dás sempre As suas mais velhas As suas Ok Os teus chefes Como é que tu Lidas com a questão De achas Obrigatório Ser Alguém A cumprimentar Ou achas que é A questão de bom senso Hoje posso Cumprimentar Amanhã não Eu acredito Eu acredito que é bom senso Mas eu particularmente Vou de acordo com os ambientes Em que estou inserido Se é uma questão familiar Por exemplo Tenho ali os meus familiares Mais velhos Em que particularmente Vou ter que cumprimentar A eles Com algum respeito Como sempre Mas se tiver Num ambiente mais social Vou com jovens Posso cumprimentar Um ou dois E os outros Depois vamos na conversa E conversamos Ok Numa festa por exemplo Tu cumprimentas A quem? Pessoas que conheces Cumprimentas As pessoas que não conheces E quando é que tu cumprimentas As pessoas que não conheces? Eu normalmente Vou buscar um bocadinho Essa história De sermos artistas Por vezes Tem pessoas que chegam E querem De certa maneira Tirar a nossa privacidade E também Temos que saber Dar espaço às pessoas Também para virem Nos cumprimentar Mas também tem que haver Um espaço das próprias pessoas Também nos cumprimentarem Com o devido respeito Ok Então Tu agradeces que O fato de seres artistas Faz com que as pessoas Tenham primeiro Esta predisposição De ter De cumprimentar Ok Está aqui o Mr. Squeeze É necessário cumprimentar E quando tu não cumprimentas Isso acaba ficando mal na fita Ele é arrogante Muitas vezes nós Julgamos as pessoas Por causa deste comportamento Ou não? Sim Isso é mesmo verdade Por acaso Estava aí a comentar Com o meu agente De um episódio Que passou-se Uma vez Estava no Coconuts Estava com os meus primos E chegou alguém Mr. Squeeze Mr. Squeeze Peço para tirar uma foto Mas estávamos em um ambiente Tão de primos Posso assim dizer Que ele próprio Acabou percebendo Que não era o momento ideal E ele foi me encontrar Já na saída do evento Quando já estávamos mesmo a sair Foi o momento que ele apareceu Mais respeitoso Cumprimentou E foi o momento Que fizemos a foto Eu depois também expliquei Que estávamos naquele momento Com os primos Não era o momento ideal E ele próprio percebeu E foi assim Foi uma experiência Muito bem Não só que já vamos falando Sobre o nosso tema Mas também vamos conhecendo Um bocadinho Sobre os trabalhos Do nosso convidado Que está na verdade Com muito sucesso Eu sei que estás agora A trabalhar com os Diviso Os Diviso São os seus produtores Que também são Grandes produtores E a questão de Há quanto tempo Que tu estás no mercado E o estilo de música Que fazes É uma questão É que zomba Essa sequência Exato Sim A sequência De Zuki Que zomba Sim No mercado Eu por acaso Entrei este ano Quando comecei a trabalhar Com a produção de Diviso Sim Eu cantava Sim Eu cantava Mas nunca alcancei Aquele Nunca cheguei A sentir aquele ritmo Como agora Que trabalho Com a produção de Diviso Sim Então Então ser artista Hoje em dia É tão fácil Quanto parece Não Ser artista Não é tão fácil Ser artista Precisa de De foco Precisa de acreditar Naquilo que tu fazes Porque Nem tudo Que tu esperas Na música Porque há pessoas Que cantam Porque querem ganhar Não Nem tudo Que tu esperas Na música Te dá Ok Sim Música Precisa de investimento Precisa de De foco Como eu dizia Precisa de foco Não é fácil Ser um artista Agora Agora A questão De ter produtores Muitas vezes É tu ires Atrás Do produtor Eles que te encontraram Como é que foi o teu caso? Bom No meu caso Fui eu Que fui atrás Quem está Na luta Sou eu Então Tinha que procurar Melhores produtores Tinha que ir atrás As pessoas Que fazem trabalho Que acompanham Os seus trabalhos Sendo que tu também Estás há um ano Exato 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 Tu procuraste Trabalhar com pessoas Especialistas Ou foi algo mesmo Ocasional? Procurei Procurei Trabalhar com pessoas Especialistas Sim 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 Ok Esse estilo que tu fazes É mesmo Que zomba? Sim Que zomba Esta é a tua primeira música Oficialmente lançada Não As músicas Eu tenho duas músicas Na mesma produção As duas músicas Ainda não estão lançadas Sim Estamos a preparar Sim Dentro dessas semanas Ou a primeira música Que ainda não cantei A primeira música Que estará disponível Ok Missas Quiz E tu estás a fazer Produção musical também E tu és especialista Mesmo em tocar Música eletrônica Tu também produzes Música eletrônica Ou fazes vários estilos? Eu produzo Música eletrônica apenas Que na verdade A música eletrônica Que eu produzo É mais virada Para uma linha Agenda Ground Que é o Tech House Ok Deep House E Minimals E é o que eu produzo E é o que eu toco também Ok E existe público Que gosta desse estilo? Sim Sim Tem estado Pessoas Há um público fiel Sim Há um público fiel Que está a gostar Por acaso Percebe muito Feedback positivo Não só a nível nacional Como internacional também E por acaso A nível nacional Também tem muita gente Que tem estado A gostar desse estilo Ok Muito bem Nós também estamos aqui Obviamente Também a falar Sobre as vossas carreiras Mas também a olhar Para o nosso tema De hoje Que são as regras sociais Queremos por exemplo Saber se saudar É uma obrigação Ou depende Do bom senso De cada um E nós continuamos aqui Com mesmo esta sugestão De que você Interaja conosco Através Do nosso Facebook Live Ou nem por isso Mas também pode Ligar para nós Na nossa linha Que está mesmo disponível Para que você o faça Mas igualmente Temos aqui Algumas mensagens Que vão chegando Para a nossa live Mensagens da Fina 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 Que diz Está ligada ao programa E quero ouvir a música Do Missa Mivano Que está aqui também conosco Temos a Karen Da Karen Que diz Super ligada ao programa Concordo plenamente Com a observação Do Missa Squeeze Vocês têm uma legião De fãs aqui Temos o Augusto Vicente Gimus Que diz Que está ligado Ao nosso programa E nós agradecemos Mesmo pela companhia Aqui ao nosso programa Para já vamos A um brevíssimo intervalo E nós vamos voltar Aqui com mais música Mais conversa E nós queremos agradecer Para a sua companhia E nós já já voltamos Eu sou a Tatiana Sumburano E esta é Mídia Mais TV Em outubro A Mídia Mais TV Apresenta O Imperador Prepare-se para momentos De muita animação E diversão Com Júlio César Você merece mais Mais Em tempos de Covid-19 Como está o negócio Dos restaurantes Na cidade de Maputo Nós temos uma casa Que normalmente Temos 182 pessoas sentadas Na situação atual Se nós estivermos Já ao olhar para 70 Já vai com muita sorte Tivemos que Parar com mais ou menos Volta de 10 trabalhadores 22 horas Era hora do pico Mas agora temos Que fechar às 22 Já não é como Já não é como era antes Esta semana O Mais Negócio Conversa com gerentes De diferentes restaurantes Da capital moçambicana Sem dúvida Vimos a diminuição De clientes Temos que reinventar Para poder criar Mas é demais É que depois Ainda há os que se aproveitam Dessa situação E tentar distorquir Os agentes econômicos Esta quarta-feira Aqui Na Mídia Mais TV O Outubro é rosa Você sabe o que fazer Logo após um diagnóstico De cancro da mama Como prevenir Como tratar As respostas Para estas perguntas Você vai ter Neste programa Onde também Teremos orientações Sobre que cuidados A mulher deve ter Após uma cirurgia da mama E vamos também Conhecer o serviço De radioterapia Do Hospital Central De Maputo Esperamos por si Não conseguimos Ter intérprete No hospital Temos barreiras Comunicamos Através de escrita Ou levando Um familiar Ao hospital Por ocasião Da celebração Da Semana Internacional Do Surdo Acompanhe Na edição Desta semana Os maiores Anseios Desta camada social Esperamos por si Já jogaste a loto hoje? Podes ganhar Uma das três Ou as três motos Nos dias Doze Dezenove Vinte e seis De setembro E prémios Em dinheiro Até quinze milhões Em cada sorteio O Ossa Jackpot E ainda Um Onda Fit Na primeira semana De outubro Para celebrar a paz Joga Via Empeza Emola Ou recarga aqui Eu sou Eliana Moussá E esta é a Mídia Mais TV E esta é a Mídia Mais TV Oh 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 Nem saber, muito menos te escutar Tava tão cego e não conseguia enxergar A grande mulher que eu tenho Reconheço o meu erro Do teu perdão, espero Oh, amor, a guerra Já não olhava pra ti Defeito, só via em ti, amor Sei que eu tenho sido um monstro Mas minha mulher, és tu Não vai embora Não, vem ficar comigo Meu amor Não vai embora Não, vem ficar comigo Oh, amor, amor Eu não queria nem saber Muito menos te escutar Tava tão cego e não conseguia enxergar A grande mulher que eu tenho Reconheço o meu erro Do teu perdão, espero Oh, amor, a guerra Já não olhava pra ti Defeito, só via em ti, amor Sei que eu tenho sido um monstro Mas minha mulher, és tu Não vai embora Não, vem ficar comigo Meu amor Não vai embora Não, vem ficar comigo Meu amor Não vai embora Não, vem ficar comigo Meu amor Não, vem ficar comigo Não, vem ficar comigo Meu amor Não vai embora O nosso convidado, por favor, volta aqui aos clubes mais famosos de Moçambique, Mr. Mivano, ele que traz esta música. Qual é o título desta música? Não Vai Embora. Não Vai Embora? Ok. Qual a inspiração aqui para esta música? Estava já... como é que é? Bom, esta música tem a ver com fatos reais. Isso aconteceu comigo. Ok. Sim, esta música aconteceu comigo. Então, estás a implorar para alguém não ir embora. Exato, exato, exato. E o que tu fizeste para a pessoa ir embora? Sabes, com o Miquel, nos jovens de agora, temos aquela coisa de estares com uma moça, com uma moça que te gosta, gosta de ti. Ok. Então, tu brincas, porque sabes que é essa moça que gosta de ti. Então, tu começas a brincar. Tu não tens nada a ver com ela. Percebes? Parece que esse pensamento é muito comum. As pessoas gostam de... ok. Se a pessoa gosta muito de ti, tu começas a deslizar um bocadinho mais. Exato, exato. Aquilo tem a ver com... Quando tu tens, não valoriza. Quando perde, valoriza. Valoriza. Sim, 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 sim. Ok. Então, tu tiveste esta inspiração. Esta música, quando é que foi gravada esta? Esta música foi gravada a mês de antepassado. Ok. Sim, sim, sim. E tu já disponibilizaste a música. Como é que tu tens feito o trabalho de disponibilização das músicas, lanças, de forma oficial? Como é que tu fazes? Bom, o lançamento, isso tem a ver com a produção. A produção é que faz estes trabalhos. Os produtores. Ok. Como é que tu está a ser de trabalhar com os divinos já agora? Estas duas músicas fizeste com eles? Exato, 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 exato. Fiz com eles. E como eu disse antes, as músicas ainda não estão disponíveis. Ainda estamos a trabalhar. Mas esta música que eu cantei agora estará disponível dentro de uma semana. Ok. Muito bem. Agora, Mr. Skiz, que também está aqui a conversa conosco. Portanto, estamos aqui ainda a falar sobre regras sociais, muitas vezes. Achas que é realmente o papel da família de formar, dar estas regras? Muitas vezes tem estas regras que são mesmo da família e estas que são bastante sociais que muitas vezes, eu acredito, nós jovens não respeitamos. Qual é que achas que é, portanto, o papel e de quem é o papel de ativistas sociais como do próprio, de, portanto, persuadir ou fazer com que os jovens também tenham este bom exemplo, principalmente também pelo fato de serem artistas, de influenciar os jovens. Hoje em dia sabemos que, ok, não se pode ir a um banco de calções curtas ou de roupa curta, não fica bem. Mas acredito que é uma regra realmente social e que quando nós vamos a sítios iguais, nós pensamos que realmente não é conveniente estar assim. Eu acho que, para o início, a educação deve partir de casa. Digo isto porque vamos para os hábitos e costumes em que, olha aqui para o nosso país, por exemplo, em que temos 10 a 11 províncias e cada um tem a sua cultura, a sua tribo, a sua língua, a sua comida e vai um bocadinho por aí também, porque uma cultura tem um certo hábito, um certo costume, em que para outra cultura pode ser uma ofensa, posso assim dizer. Então, os princípios básicos devem partir primeiro de casa e a escola também tem um papel também que deve desempenhar nessa educação, educação cívica, vou assim dizer. E os amigos, os amigos devem influenciar, nós próprios artistas temos um papel também de educar a sociedade de certa maneira também, temos que também sempre transmitir os bons hábitos e costumes para a nossa sociedade. Pois, Sr. Mivan, também achas que realmente este papel de vocês como artista, hoje em dia quando apareces de uma forma, facilmente vais influenciar este comportamento, a forma como tu falas ou escreves, hoje em dia também vai fazer com que os teus fãs também sigam o mesmo comportamento, se chegas num lugar, não cumprimentas, falas se calhar de forma bruta com as pessoas, facilmente estás a passar este exemplo para os teus seguidores? Bom, a tudo que sim, a tudo que sim, a tudo que sim, falando como músico eu sou, tudo que eu faço, há pessoas que seguem, tudo que eu faço há pessoas que seguem, então, não posso, não posso, não posso, não posso deslizar, não posso deslizar, sim, exatamente, não posso deslizar, uns amigos, não posso fazer algo que eu saiba que isso é que é errado, assim, não posso fazer, então, a nossa tendência com músicos é de fazer, é de transmitir. Você tem um comportamento de influenciar de forma positiva? Exato, exato. Ok, muito bem, agora, sei que estás a trabalhar, propriamente, também com grandes nomes que estão a ser lançados pela Diviso, nomeadamente a Vanda Cassandra, a Tamir Desmoyane, é um grupo, é uma geração de artistas que está revolucionado, tu também tens esta força, onde é que tu gostavas de chegar? Bom, na verdade, ser músico sempre foi um sonho, sim, ser músico foi um sonho, então, eu gostaria de alcançar, de realizar aquilo, aquele nível de ser músico conhecido internacionalmente, sim, eu gostaria de ser muito conhecido. Para ti como artista hoje em dia, quais são as meias dificuldades que hoje encontras para fazer o teu trabalho? São muitos artistas, as plataformas não são as certas, quais são as dificuldades que hoje encontras? Bom, ser as dificuldades que me encontro, primeiramente. Primeiramente, é onde, sim, onde ir com música, porque na verdade, quanto mais passa o ano, os músicos são muitos, percebes? Mas isso não tem nada a ver, porque cada um faz aquilo, cada um tem seu público, exatamente, tem seu público de uma forma e há sempre um público. Exatamente, sim, então, eu quero chegar a um patamar, um músico mais feliz, sim. Ok. Como produtor, Squad Armistice Quiz, tu também achas que, esta nova geração de artistas, principalmente para a forma como tu trabalhas com, hoje em dia existem estas novas formas de fazer música e vários estilos que vão entrando, muitas vezes o próprio atrevimento dos artistas de cantar ou de fazer música diferente, hoje em dia temos pessoas a fazer um bom Deep House em Moçambique, temos pessoas a querer fazer este estilo mais eletrónico, temos uma piano moçambicano também que vai surgindo, como produtor hoje em dia, qual que é estas que deve ser o papel, primeiro, dos DJs e dos produtores também, para, de alguma forma, não se perder a questão da própria origem da nossa música, mesmo incorporando estes elementos novos da música, neste caso. Eu gosto dessa questão, desta nova geração também estar a entrar no espaço da música, porque olho isso como uma maneira também de irmos melhorando a indústria da música, eletrónica particularmente, e isso de certa maneira motiva-me porque estamos em constante guerra, posso assim dizer, eles estão a nós atrás e nós temos que ir sempre progredindo e mostrar um melhor trabalho. É bom para a competitividade, é bom para a música moçambicana e acho que é a coisa que vai fazendo a nossa música evoluir e melhorar muito a nossa qualidade. Ok, muito bem. Mesmo aqui ainda a propósito, é uma questão que eu não fiz, das regras que se calhar surjam na tua família, que é realmente algo que aprendeste em casa, o que é, se calhar, do mais estranho, o que é tradição quando se chega na tua casa, na tua família, tem que se fazer ou não. A minha família, por acaso, não tem muitos hábitos e costumes, vou dizer, tradicionais, mas temos aquela educação básica dos bons princípios sociais que estamos aqui a falar, mas hábitos assim tradicionais como tal, não vejo. Temos mais a questão da culinária, a minha família é do norte, por acaso, em termos de pratos, é o que temos sempre. Tu não és daquela geração, se calhar não tiveste aquele hábito de apertar a mão a todos, se calhar num evento familiar, tinhas que passar, cumprimentar os tios todos, para não ser conotado como, se calhar, o filho da casa, o mais mal educado, o mais deslixado. Sim, sim, isso sempre foi parte, foi uma educação que recebi, isso por acaso, cumprimentar sempre os mais velhos, sempre foi algo prioritário, assim posso dizer, então, é por aí. Ok, muito bem, Mr. Mivano, tu também tens alguma, se calhar, alguma regra ou norma da tua família, alguma que tenha ficado contigo, por onde tu passa já ficou um hábito? Sim, 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 eu que vi, minha família é religiosa, eu sou do norte, então, minha família tem regras, tem regras, então, a regra que me, que me, que me, que me, que me... Que te caracteriza ou... Sim, 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 é aquilo, nunca, nunca fale mal do outro, você nunca fale mal do outro quando chega numa casa de um amigo, primeiramente, se cumprimento, sim, cumprimento, o dom de casa, a todos que você irá se encontrar naquela casa, sempre. Ok, muito bem, mesmo aqui acaminhamos para o fim da nossa conversa, eu sei que também estás aí com alguns projetos, fazer colaborações com os próprios artistas da tua própria... É label agora, né? Exato, 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 é label. Como é que está esse teu processo de, se calhar, de criação do estilo de música que tu estás a fazer e também o proveito que tu fazes de teres uma Tamiris Moiana, de estar ali com um Aja Boy, pessoas que já estão a ganhar, se calhar, mercado e que têm músicas de sucesso? Bom, os meus projetos estão a andar, sim, os meus projetos estão a andar bem e estando atrás de grandes figuras também me sinto bem. Aproveitar e dizer que vem aí um novo vídeo, vem aí um novo vídeo que ainda não começamos, na verdade, a fazer... A filmar, mas o desenho está a ser feito por ti, tens alguma orientação, já tens a ideia de como é que vai ser o vídeo? Isso, o desenho, quem está a fazer a própria produção, de visual, então, dentro, em breve. Vais poder divulgar. Exato. Ok, muito bem. Vamos agora trazer mais uma dica de como você pode aproveitar os seus conhecimentos e o seu gosto pelo desporto para também ganhar dinheiro. Agora, no momento, Betway. A cada vitória, empate ou derrota, compartilhe a experiência de apostas online e móveis, onde você, amigos e fãs, podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Muito bem, prepara-te para entrar em jogo com o Betway, porque está em Moçambique e veio mesmo para ficar. Se você gosta de desporto, gosta de acompanhar os campeonatos, aos jogadores e às melhores equipas, pode depositar e levantar o seu dinheiro com o Betway usando o M-Pesa e não só. Pode fazer agora mesmo o seu registro no website que é www.betway.co.mz e fazer as suas apostas hoje de forma gratuita. Mahala! E ainda pode ganhar a 500 mil meticais com o Betway e pode levantar numa fração de segundos. E é muito simples. Lembramos que é bastante fácil fazer então o seu registro de forma gratuita. Basta que no seu navegador digite www.betway.co.mz agora mesmo. Fique perto da ação. A cada vitória, empate ou derrota. Compartilhe a experiência de apostas online e móveis. Onde você, amigos e fãs podem apostar nas suas equipas favoritas nos principais campeonatos e torneios. A partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Betway. Muito bem, ficou a nossa dica para o Betway. E nós aqui à conversa mesmo a encerarmos com o Mr. Mivano. Aqui nós agradecemos pela presença. Uma mensagem especial para os teus fãs, para todos que seguem a tua carreira e que vão dar muita força sempre para continuar na música. Primeiramente, mandar um halabake para a minha produção de visual. Casey Palivio. Tamires Moyano. E muito mais. Somos muitos. E mandar um halabake também para todos os meus fãs. Que estão aí também online. Share up. Muito bem. Mr. Skiz, também nós agradecemos pela tua presença. Uma mensagem especial à questão do nosso tema hoje, regras sociais. E também projetos futuros que estejas a preparar. Primeiramente, agradecer a ti, Eduardo. A Mídia TV por me receber aqui na vossa casa. Fui muito bem recebido. Obrigado. Quero mandar um cumprimento especial à Watson Produções, que é a minha record label. Quero mandar também um abraço para a Lachery, que são quem fazem as minhas fotos. O meu trabalho fotográfico é realizado com a Lachery. Quero dar também um abraço especial à minha família. Ao Dario Khan também, que ele é que tem sido a pessoa que tem gostado de tratar os lives com ele. Já agora, sintonizem aí. Sábado, temos um live digital muito agressivo com DJ Serito. E muitas novidades muito interessantes para este final de semana. Sábado, Facebook, Dario Khan. Ok, muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Foi tão bom mesmo estar aqui a conversa convosco sobre o nosso tema e não só. E nós esperamos recebê-los brevemente para mais outros papos. Pois. E nós agradecemos a si pela companhia e renovar o voto para que amanhã, logo a seguir, a edição da tarde, muito perto das 13h50, para que estejamos juntos para fazer mais um programa. E já sabe que quarta-feira é aquele dia que nós fazemos temas voltados para relacionamentos. Então, vai ser mesmo um tema bastante intrigante para que você nos acompanhe e mesmo esteja a conversa conosco. Pode seguir-nos através das nossas redes sociais e pode interagir conosco. Já sabe que críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Agradecemos a toda a equipa que torna possível este programa na edição número 2 para esta semana. E obrigado a Fashion Look For You, obrigado a Iniziar, por estar sempre aqui com a equipa do programa Bate-Papo. Tenham o restante de muita boa companhia à Mídia Mais TV. Fechamos agora com o nosso convidado e vamos agora ao nosso palco. Até amanhã. Tchau, tchau. Quem sou eu para dar um for a brilhar Eu falava as estrenas Sim Foi o sentimento forte que vai haver dentro de mim Eu jurei te amar Não vou me arrepender Aqui venho de ser e estou no mundo Minha linda, não chora Me aguantou o momento que eu estava brincando Minha linda, não chora Dos problemas e nós dois, nós vamos vencer Se cura minha mão Apresentador, vestido por Fashion Look For You Minha linda, 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 vestido por Fashion Look For You Obrigado.